Elimine os desperdiçadores de tempo. Elimine o desperdiçador de tempo da sua vida. O que é o desperdiçador de tempo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como eu tenho visto profissionais de vendas que perdem o foco rápido e muito fácil. Por quê? Porque fica o dia inteiro através do quê? Porque WhatsApp, rede social, Facebook, LinkedIn, fica abrindo o site. Nem falo que sites também que podem abrir. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. A rede social em si, ela gera no nosso cérebro um efeito dopaminérgico infinito. Quanto mais você vê, mais você quer ver. Então, o que acontece? Você, se não eliminar os desperdiçadores de tempo, no tempo plausível, você vai ser engolido pelo dia. Daqui a pouco o dia passou e você não fez nada. Você já se sentiu um dia assim? Parece que o dia correu inteiro e você não fez nada. Você não produziu? Será que você administrou bem o seu tempo?